Galera, até três, ó A partir de agora, começou a contar a linha agressiva, meu povo do nosso lado, ó Eu vou provocar essa porra, geral Um, dois, saia do chum Caralho, chum Minha saga, quem faz, eu faz A saga que estou, tem o que me sozê Também é minha marca que vai me perder Eu tenho aquele estilo que te vejo a pouco mais Estou aqui, sabe que vou, mas não bebe de pelo que é melhor pra mim A vida é tudo que eu vou, mas não fugir da rua, vou, menina, vai do chão Eu quero te falar, eu quero te falar, eu quero te falar Eu quero te falar, eu quero te falar, eu quero te falar Eu quero te falar, eu quero te falar, eu quero te falar Mas eu sou a mentiração Eu quero te falar, eu quero te falar, eu quero te falar E pra mim, pra mim, chô E o resto Que eu deixo com uma vida Só com isso Eu não sei Eu não sei Eu não sou ninguém Eu não sei Eu não sei Cheirou a cruz O teu amor foi bem promibido O teu amor foi bem promibido Eu não sou ninguém sai do chão Não vou Eu não sou O que eu pudesse fazer Eu não sei 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 Se você não é mesmo que te corte, vai te calhar e não fará O que é? O que é? Se desistirar, me dá, 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 me dá Se desistirar, se eu só quero, vem, vai te calhar e não fará Se eu só quero, vem, vai te calhar, se você não emprestou, por que eu só posso Pro outro lado sai do chão Não faça o que é? Vamos ao seu rei Nós vamos ao seu rei Eu tô com a associação e eu tô com a associação Eu tô com a associação e eu tô com a associação E eu tô com os meus senhores Nos passaremos, rapaz Nos passaremos, rapaz Nos passaremos, rapaz Boa! Boa noite!